Sr. Luiz Pereira, Empresário Dr. Oswaldo Paulino, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Sr. Luiz Pereira Convidamos o excelentíssimo Sr. General Nery e os senhores agraciados a retornarem aos seus lugares. Sr. Luiz Pereira Bandeira a seu lugar. Bandeira 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 Música Está encerrada a solenidade militar O excelentíssimo senhor general Nery agradece a presença de todos que vieram a brilhantar a comemoração do dia do soldado Particularmente ao grupo coral Vozes de Esperança, regido por dona Glorinha Veloso E também ao senhor Salvador Neto que fez a doação da Corbeira de Flores ao Duque de Caxias Retirar-se-á do local da solenidade o excelentíssimo senhor general de brigada Geraldo Luiz Nery da Silva Comandante da primeira brigada de atilharia antiaérea Serão prestadas as honras militares ao comandante da brigada Música 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele, na gestão dele, lá no comando dele, foi fundado por um escoteiro, fundado por um coletivo, né? A gente não vai, senhor, anta cá, anta cá, anta cá, março, avó! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL